Você lembra daquele caso que nós mostramos, de duas pessoas que foram encontradas mortas dentro de um carro aqui em São Paulo? Presta atenção na história, um ex-paciente de uma clínica de reabilitação é um dos principais suspeitos de ter assassinado um funcionário e um dono desta clínica, desta clínica, que trata, aliás, de dependentes químicos. A reportagem acaba de chegar, você vai ter detalhes dessa história, veja. Na porta do IML, os parentes das duas vítimas não quiseram gravar a entrevista. Danilo Siqueira tinha uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Ele e mais dois funcionários foram vítimas de uma emboscada na zona leste de São Paulo. Os três estavam sentados dentro do carro quando um homem chegou a pé e atirou. Apenas um deles teve tempo de sair correndo e escapar. O rapaz conseguiu pedir ajuda à polícia. Guilherme disse que eles receberam um telefonema para fazer a remoção de um paciente. Como não encontraram o número da casa, permaneceram no carro, quando foram surpreendidos pelo atirador. Foram muitos disparos. Foram uns 18 tiros, mais ou menos. Danilo Siqueira e Alberto Lopes morreram na hora. O suspeito conseguiu fugir. Antes de morrer, Danilo disse aos PMs o nome do assassino, Isaac. A polícia suspeita que ele seja um ex-paciente da clínica de reabilitação, que foi internado à força em 2016. O homem teve uma estadia complicada durante o tratamento. É o Isaac, eu conheço, é o Isaac. Foi só isso que ele falou. Depois, quando chegou ao resgate, ele já estava sem vida. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança e faz buscas para tentar encontrar o suspeito. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança e faz buscas para ter buscas para ter buscas para ter buscas para ter buscas.